Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 5 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra GATO de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, como é que você chegue e me nota E te convida a se inscrever no meu novo canal de gameplay O primeiro jogo pessoal é o Circle do Solid Tycoon Aqui pessoal, eu já tinha gravado outros vídeos mostrando como pegar esses itens Tá pessoal? Inclusive quem quiser tá assistindo tem os vídeos aí no canal, tá bom? Que aí você consegue tá pegando ao total de 5 itens Mas hoje a gente vai tá focando em pegar o item de borboleta pessoal Que é esse item aqui Mas pessoal, pra tá pegando esse item Primeiramente a gente precisa ter que ter desbloqueado todas essas partes, tá? E isso eu mostro também lá no primeiro vídeo que você precisa desbloquear toda essa parte Você tem que desbloquear a área do circo, a outra área Então você tem que desbloquear tudo Até você chegar nessa parte aqui Porque pra tá pegando esse lindazinha de borboleta Você precisa pessoal, estar desbloqueando toda a tenda, tá? Tá até mostrando aqui certinho E pra tá desbloqueando essa tenda você precisa fazer todas essas outras tendas aqui Que aí você consegue tá desbloqueando E é o mesmo processo, quem assiste o último vídeo já vai saber É só você tá vindo aqui pegar esse dinheiro E ir construindo, tá? Não demorou tanto Eu acho que eu demorei uns 10 minutos, 15 no máximo E eu vou falar pra vocês que vale muito a pena Porque eu achei ela extremamente linda De todos os acessórios aqui Esse foi o meu favorito pessoal Então eu tô acelerando o vídeo aqui Só pra vocês verem né Que realmente eu consegui construir aqui bonitinho Porque eu queria muito pegar ela E assim que você terminar Pessoal, você já vai tá ganhando o bandage Que significa que você já ganhou o item grátis, beleza? E esse foi o primeiro item que a gente pegou Fiquei apaixonada por essa asa pessoal O próximo jogo é o Roblox Innovation Awards Aqui assim que você já entrar no jogo Você já vai tá ganhando essa camiseta Pessoal, vou tá com a Kim Volt Eu esqueci de colocar pra gravar Mas apareceu o bandage que você ganha esse item É super fácil Agora pra tá ganhando o próximo item Que é esse daqui Olha que essa calça É bem facinho mesmo Você vai ter que vir aqui Nessa parte Onde tem esse círculo Subir aqui E esperar uns segundinhos Que ele já vai tá te dando o bandage Assim que ele te dá o bandage Quer dizer que você conseguiu o item grátis Agora pessoal Pra gente tá ganhando o próximo item Eu vou primeiro pro gorrinho né Pra não precisar sair aqui do jogo E pra pegar esse gorrinho É muito fácil Você só tem que vir aqui nessa parte Tá vendo que tem esse circulozinho Onde tem pra voltar E você fazer uma pequena votação É bem facinho Eu nem vou fazer Adiantar aqui no vídeo Você tem que escolher Qual é o melhor Qual desses melhores É o vídeo que você acha Qual vídeo você acha mais legal E tal Você coloca aqui Qual que é o jogo que você mais gosta Você coloca aqui Qual a pessoa Qual dos jogos você gosta mais Tudo mais É uma votação ali Que tem uns 4 ou 5 negocinhos E aí depois que você terminar A sua votação Você já colocando em vote Você ganha o bandage Com item grátis E agora pra tá ganhando O último item grátis Pessoal é só você tá saindo E entrando no jogo Então eu vou resetar aqui O meu jogo rapidinho Pra vocês estarem vendo E pronto pessoal Assim que eu entrar Eu já estou ganhando O item grátis Sério pessoal É extremamente fácil Então pessoal Bora lá conferir Quais foram os itens Que a gente pegou Aqui estão todos os 4 itens A blusa O gorro A calça E a camiseta Pessoal Eu achei elas muito bonitas Então pessoal O que vocês acharam Dos itens Qual vocês vão tentar pegar Não foi fácil pessoal Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto